Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a versão que vocês mais me pedem do Yaris, que é a versão XL de entrada, essa versão é até difícil de conseguir filmar, porque ela chega, vende, chega, vende, chega, vende, essa versão aqui vende igual água, tá? Então consegui pra vocês aqui, o carro acabou de descer da carreta, falei, pô, deixa eu filmar esse carro, meus inscritos sempre querem esse carro, sempre querem esse carro, consegui pra vocês. Esse aqui, a chave dele não é de presença, que vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês os detalhes, o que é que esse carro vem, esse aqui já é 2025, tá? Vou mostrar pra vocês como que esse carro vem equipado, essa aqui é a versão porta de entrada, em relação ao Yaris, né? Você pode ver, ele tem calotinho e tal, vou dar um 360 no carro, ele não tem projetor, igual a versão XS, não tem o farol de neblina, ele tem calotinho, mas é aro 15 também, ele tem repetidor de seta já, não vai ter chave presencial, né? Como eu já falei pra vocês, aqui a parte de trás é mais simples também, ó, ele não vai ter aquela assinatura em LED, igual o XS e o XLS, aqui ele só vem escrito Yaris, ele não vem em versão XL mais, antigamente vinha, agora é só Yaris, quando você vê um Yaris na rua sem nada escrito, é a versão XL, tá? Que é a versão de entrada. Esse aqui é o melhor custo-benefício, se você vai trabalhar com carro, cara, essa aqui é o melhor custo-benefício disparado, tá? Esse carro aqui hoje, só pra vocês terem ideia, com isenção de táxi, ele tá saindo por 74 mil reais, o que você compra hoje com 74 mil? Difícil. Então, claro, esse aqui é o preço que eu tô falando pra vocês, maio de 2024, se você tá assistindo esse vídeo em outra época, pode ter aumentado, pode ter mudado, preços podem ser outros, tá? Mas quando eu tô gravando esse vídeo, esse carro aqui hoje, ele tá custando 74 mil com isenção de táxi, e é um baita custo-benefício, né? Esse aí é o melhor custo-benefício que você tem pro táxi hoje, eu acho que é o carro mais racional, né? Ele oferece uma quantidade boa de equipamento, sem perder a confiabilidade e sem ser tão caro, né? Essa versão aqui, pra quem pensa num carro racional pra trabalho, não quero muito equipamento, só quero um carro racional pra trabalho, essa versão aqui é a melhor de todas. Bom, como a gente sempre começa, vamos começar aqui pela chave, ela não é de presença, tá? Ela é uma chave comum, você destrava aqui, trava, tem muita gente que prefere essa chave, porque acha que pode dar menos problema, né? Uma chave comum. É, na verdade, eu já tenho carro-chave presencial há muito tempo, e nunca tive problema com chave de presença, mas tem gente que não gosta, tá? E como vocês podem ver aqui, o símbolo da Toyota, ele é normal, ele não é aquele de vidro, ou seja, ele não tem os sensores de colisão, não tem sensor de faixa, não tem nada, essa aqui é a versão mais simples mesmo, mas ele já vai ter o DRL, né? Aquela luz diurna, de posição, e não vai ter farol de LED nem projetor, como eu já falei pra vocês. Bom, parte de motor e tal, eu não vou abrir pra mostrar pra vocês, porque, cara, eu tenho muito vídeo diários aqui no canal, e é a mesma coisa, a mecânica é a mesma, o que muda é o seguinte, ele não tem a capinha do motor, e não vai ter a manta acústica, tá? Enfim, repetido de seta, ele não rebate eletronicamente, somente o XLS. Aqui é a parte de porta-malas, tá? Porta-malas é igual, nas outras versões você abre por aqui, ó, na chave, nesse botão. Então, abriu aqui, são 470 litros, se eu não me engano, se eu tiver errado eu vou botar aqui do lado, mas são 400 e pouquinhos. Eu já tive esse carro com gás, tá? Pra quem pensa em colocar GNV, esse carro aqui é sensacional, pega a quinta geração sem problema, ele é a gestão indireta, tá? É um motor 1.5, câmbio CVT que simulam sete marchas, e, enfim, acabamento top, forrado, tudo forradinho, se eu não ver lata aparecendo dentro do porta-malas, ó, se eu não ver lata, né? Cara, é um carrinho racional, se você quer um carro pra trabalho, não vai ter câmera de ré, esse carro aqui realmente não vai ter muita coisa, tá? Mas é carro pra trabalho, se você quer um custo-benefício, quer um carro barato pra trabalho, é esse carro aqui, tá? Enfim, vamos lá dentro agora pra vocês conhecerem como é que é o carro. Vamos destravar o carro, começando aqui a parte de dentro, nós temos o acabamento igual, né? Aqui a parte de cima é tudo plástico, aqui a gente vai mudar, em vez de couro vai ter um tecidinho aqui bem fofinho, nessa versão não vai ter os quatro vidros um toque, somente do motorista, tá? O resto tem que segurar pra descer, segurar pra subir, nessa versão não vamos ter banco de couro, banco de tecido total, tá? É até confortável, o apoio de braço também, como vocês podem ver, é de tecido, não é de couro igual aos outros. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês as diferenças, tem muita diferença aqui dentro, tá? Bom, primeiramente aqui dentro, como vocês já viram, a chave não é de presença, então você tem que realmente inserir a chave aqui atrás, ó. Ligar o painel. Essa versão aqui, como vocês podem ver, até o volante é diferente, ele não tem aquela costura em couro. Os comandos são diferentes, tá? Porque o painel muda também. Aqui é tudo mais simplificado, tá? O volante. Ali, nós temos o painel mais simples, tá? O computador de bordo, ele é aquele pedacinho ali só. Ele não tem aquele computador de bordo grande do lado ali, igual o XS, o XLS. Mas cara, é aquele negócio, é um carro que tem todas as informações que você precisa, tá? Tem computador de bordo, tem tudo, só é pequenininho. Não tem acendimento automático do farol, claro, né? Tem aqui o limpador com intermitente variável, que você consegue mudar conforme você precisa. Que temos também o ar-condicionado digital, mesmo sendo a versão de entrada, antigamente não tinha, mas agora tem. Não vinha antigamente a multimídia, agora vem na versão XL também. É a multimídia antiga ainda, tá? A versão XS e XLS já tá vindo com a multimídia nova. Essa aqui que eu já mostrei pra vocês, né? E essa aqui ainda é a multimídia antiga. Eu gosto mais dessa multimídia do que da nova, tá? Pode ser questão de estética mesmo. Aqui, não vamos ter aquele acabamento black piano, nem o arozinho cromado na lateral. É um pouco mais simples, tá? Mas ainda assim temos aquela iluminação. Deixa eu ligar pra vocês a iluminação. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma iluminação que ilumina à noite o porta-copos aqui, fica bonitinho. Porta-luvas, igual também. Nas outras versões não muda nada. Esse acabamento é preto fosco, tá? Nas outras versões é um cinza. Retrovisor, comum, tá? Não é fotocrômico. Luz. Temos aqui a luz amarela, né? Claro, pelo preço do carro, eu nem falo que podia ser LED, porque não. Isso aqui você vai e troca, tá? Temos espelhinho aqui, só não tem luz, tá? No meu Yaris XS que eu tinha, ele tinha luzinha, tá? Acredito que no XLS também tem, eu não lembro, tá? Eu filmei até pra vocês recentemente, mas eu esqueci de ver esse detalhe. Temos alça aqui até pro motorista. Temos sete airbags, tá? Esse carro aqui é muito seguro desde a versão de entrada. Cara, é um carro que se você tá procurando um custo-benefício, segurança, carro bom, que não vai te deixar na mão, cara, esse aqui é o carro. Como vocês podem ver, a questão de espaço aqui, eu tenho 1,71m, sobra aqui uns 5 dedos pro teto. Claro, meu banco tá um pouquinho pra baixo, tá? Uma coisa que eu não gosto do Yaris, né? Que hoje eu tendo o Corolla eu sinto falta, é a regulagem de profundidade que ele não tem, ele só tem de altura. O Versa, por exemplo, tem de profundidade também. Esse é um negócio que eu acho interessante. Bom, vamos lá atrás agora que eu vou mostrar pra vocês as diferenças lá atrás e vou encerrar, né? Porque já falamos todas as diferenças aí da questão de não ter roda de liga, não ter projetor no farol, não ter o painel diferente, ele tem aquele painel com o computador de bordo menor. E é basicamente essas diferenças, tá? Não ter os assistentes de colisão, assistente de faixa. Muita gente não usa, tá? Então é um negócio que pra muita gente é dispensável. Eu já sou do time que eu acho que quanto mais segurança, melhor, tá? Então eu não compraria essa versão por conta disso. A não ser que eu tivesse dinheiro contado e só desce pra essa versão. Aí compraria sem problemas, tá? Mas se eu tivesse condição de ir pra uma versão XS ou XLS, eu acho mais jogo, tá? Mas pra mim, meu perfil de uso. Tem gente que não liga pra opcional. Só que é um carro com vidro elétrico, ar-condicionado, que ande bem, que seja econômico e é isso. Tá? E essa versão aqui é muito competente, tá? Pra quem não liga pra esses equipamentos, essa versão é muito competente. Bom, chegando aqui na parte traseira, né? Nós temos aqui, claro, acabamento simples, aqui um tecidinho aqui em vez do couro. Vou lá na frente. Aqui temos uma diferença que é o seguinte. O banco de tecido, como vocês podem ver, não tem couro. E ele também perde o apoio de braço, tá? Que é a versão XS e a versão XLS tem. Mas fora isso, na verdade aqui não tem mais perdas, né? Continua com a luzinha aqui no meio, né? Sem dor de cabeça. Tem os apoios aqui, né? Vamos entrar aqui pra vocês mostrar o espaço. Bom, pessoal, banco regulado pra mim. Temos aqui mais ou menos seis dedos, tá? Um pouquinho mais de cinco aqui. Espaço pra cabeça, que vocês me pedem muito pra mostrar. Tem aqui, ó, quatro dedinhos. Três dedos, vai. Três dedos confortáveis aqui pro teto. Eu tenho 1,71m. O espaço aqui não é um ponto forte do Yaris, tá? Mas a maioria dos sedãs que tem no mercado, hoje, estão assim com espaço não tão bom. Então, não é uma exceção do Yaris ter esse espaço um pouquinho mais acanhado. Mas, cara, vou encerrar por aqui o vídeo, tá? Eu acho que deu pra passar pra vocês o que que vem nessa versão. É, não vou andar no carro porque é um carro zero. Esse carro aqui tem dono já. Já chegou encomendado. Então, não posso pegar pra andar, mas é igual pros outros, né? A mecânica é a mesma, 1.5, com 111 cavalos. Continua tudo igual, tá? Se você tá procurando um carro barato, tá? Só cabe esse aqui dentro do teu orçamento. Você não pode pegar um XS ou XLS. Você não liga pros equipamentos de segurança a mais ali, ativos, que tem. Cara, vai no Yaris XL que você não vai se arrepender. O chato desse carro aqui é que o prazo de entrega dele tá demorando a entregar, né? Porque é a versão mais vendida. Então, tá com uma certa fila de espera. Mas, enfim, é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, clica em gostei aqui embaixo. Comenta aí embaixo se você tem um carro desse. Ou se você tá pensando em comprar um carro desse, comenta aí embaixo também. Segue a gente no Instagram, roubataxicarioca. Tá passando aqui embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo.